Perfeitamente, gente! Olha só, hoje eu tenho uma prova pra fazer aqui pra me tornar um dragão real aqui no Minecraft, né? Imagina só, um dragão que vai proteger o Rei Dragão. Meu Deus do céu, que negócio mais irado, né? Mas antes de tudo, eu preciso passar na prova pra me tornar esse dragão real, né? Mas, não porém, né? Eu tinha que meio que testar aqui os meus poderes, porque os meus poderes são bem fraquinhos, né? Eu moro nesse lugar aqui, que é basicamente o lugar onde tá meio queimado, né? Porque, digamos assim, que essa casa aqui não era minha antes, mas agora ela é. Não é uma casa tão, tão, tão grande assim. Basicamente, eu não tenho nada aqui dentro dela direito, só tem alguns ferrinhos aqui e duas barrias de ouro. E isso é o máximo que eu tenho, né? Mas, eu acho que dá pro gosto, porque agora eu vou me tornar um dragão real. E com isso, eu vou meio que ficar rico também, né? Querendo ou não, porque eu vou ajudar o Rei dos Reis dos Reis dos Dragões, né? Que é o Ender Dragon, vai ser muito louco. Mas, olha só, gente, pra mim fazer isso, eu preciso passar numa prova e mostrar os meus poderes. E também, aprender a voar, porque eu ainda não consigo voar. E eu acho que um desses será, provavelmente, meio que o teste que eu vou ter que fazer, né? Mas, tudo bem, ó. Pelo menos, a gente vai conseguir chegar lá no castelo dos Tejos, né? Só que, então, porém, eu descobri que eu tenho um... Eu tenho um concorrente que vai querer também se tornar um dragão real. Que é basicamente um garotinho que é da minha idade, que é metade dragão também. Cara, meu Deus do céu, já vou até me transformar aqui, ó. Na minha forma de dragão de raio. E vamos ver se eu vou conseguir meio que vencer esse adversário meu, velho. Eu tenho que vencer ele, hein? Calma aí, calma aí. Beleza, velho. Tô atravessando aqui daquele jeito. E ali está o castelo que eu preciso ir. Perfeito, perfeito. Vamos até lá daquele jeito, ó. Vamos lá na minha forma aqui de dragão. E eu vou me tornar muito, muito poderoso pra conseguir proteger o rei dos reis, dos dragões. Ok, ó. Perfeito, estamos aqui embaixo no negócio aqui. Agora eu só preciso meio que atravessar aquela ponte e subir essa escadona, cara. Eu acho que eu já estou atrasado, meu Deus do céu. Calma, pula. Vai. Se eu conseguisse voar, eu já estava aqui em cima, velho. Perfeito, perfeito. Calma. Ai, deixa eu subir nessa forma aqui mesmo. E vamos lá. Tomara que eu não esteja atrasado. Tomara que eu não esteja atrasado. Porque o cara aqui, ele é meio que... Tomara que você não esteja o quê? Ai, meu Deus do céu. Desculpa, desculpa, desculpa. Eu estou atrasado, me perdoa. Eu estou atrasado, estou atrasado ou não estou? Eu estou atrasado ou não estou? Eu estou atrasado ou não estou? Você, você está mais do que atrasado, meu parceiro. Você já passou do ponto. Meu Deus do céu, me perdoa, viu? Me perdoa é porque, digamos assim, que eu tive alguns imprevistos. Me perdoa, mas eu estou aqui para fazer o teste. É bom que você... É bom que você colpense esse atraso com seus poderes. Ah, pode que é tranquilo que eu vou te mostrar aqui os meus poderes aqui. Porque eu sou um dragão de raio. É, eu acho que ele não sabe nem voar. É, realmente. Por que você usou a escada? Você é um dragão. Você deveria voar. Ah, é porque eu fiquei com preguiça, né, cara? De usar a minha asa. Então vai, voa. Ai! É, eu acho que é melhor... Ele não vai ter um teste de voo assim, não. Porque aí eu uso no teste de voo, né? Vai, vai ter um teste. É bom você guardar suas forças mesmo, então. Eu quero ver se você sabe voar, vai. É, peraí, não tem outra coisa pra fazer não. Ó, eu posso te mostrar a minha forma aqui de dragão oficial de raio. Olha só como que eu sou forte aqui, ó. Tá vendo, ó? Eita, peraí. Esse aqui que é o meu adversário de hoje? E aí? Esse é o seu adversário. Você tem que se provar melhor que ele. Esse menino aqui, ele é um prodígio. Eu diria que é o dragão perfeito. Eita, caraca, ele é maior que eu. Ele é um dragão perfeito. Ele é um dragão maior que eu. Os dragões são um dragão muito poderosos. É que também você é um dragão de raio, né? Os dragões de raio são fracos, são tostos. Não, 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 não. Estou aqui pra provar pra você que o dragão de raio é um dos dragões mais fortes, se não o mais forte. Eita, Pico, você também é congelado. Congelado você, professor? Congelado você também. Realmente, eu também congelado, mas não tem problema. Tá, é o seguinte, eu quero ver então os seus poderes, né? Quero ver esse teste aí. Esse dragão de raio aí não me interessou muito. Pode deixar comigo aqui. Eu vou mostrar pra você, hein? 3, 2, 1 e... Eu vou ter que jogar ali, ó. Poder de raio! Você errou. Poder de raio! Curtiu, né? Gostou do poder. Poder de raio! O que foi isso? Toma, toma, toma. Que poder horrível, fraco, fraco, sem força alguma. O que é isso, velho? O que você tá fazendo? Pera aí, pera aí. Eu posso melhorar, não? Ok, mostre como se faz então. Mostra lá pra ele como se faz. Calma aí, mas não era pra mirar ali de baixo ali primeiro? Se não, tinha mirado ali também. Independente, independente. Você viu a diferença de poder entre ele e você? Enquanto você mandou uma bolinha fraca que não fez nada, nem barulho. Ele mandou já uma bola de fogo. Olha lá. Calma, 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 calma. Eu tenho outro poder aqui. Deixa comigo, ó. Três. Nossa! Com a chuva eu me torno mais forte, que a chuva vem a ter mais tarde. É, mas olha lá. Olha lá. Um, dois, três e... Cara, sério? Seu poder é tão fraco que nem com a chuva você fica mais forte? Não, pera aí. Aumentou um pouquinho. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo? Eu sim. Estou bem forte. Estou bem forte. De onde que você veio, cara? Sério? De onde que você veio? Ah, é... Então, eu moro ali atrás da vila e tudo mais. Lá naquele ninho de dragão queimado. Lá na frente, sabe? Cara, você mora num ninho de dragão queimado? É, de um dragão que queimou o ninho dele, na verdade. Eu sou um maluco que teve a ideia de colocar você pra você em casa aqui hoje. É... Não, é porque eu sou forte aqui, ó. Olha meu poder de novo, ó. Oh! Oh! Cara, seus poderes... Acabou meus poderes. Para, 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 para. Seus poderes são horríveis. Você tá passando vergonha. Não, não, não. É bom, é bom aqui, ó. Garoto prodígio. Mostre pra ele como que você faz. Bom, basicamente, nós... Eu tenho aqui também outro poder além da minha bota. Vamos ver também se ele tem uma resistência. Vamos ver se ele é bom na resistência aqui, vai. É... Pode jogar nele. Meu Deus, meu Deus. Caraca. Pronto. Agora eu já estou mais aquecido. Agora eu consigo usar mais poder. Vai, vai. Não, não, não. Meu Deus, meu Deus, calma. Me transformar aí. Ai, eu vou morrer. Espera, mas um dragão... Um dragão tem resistência ao fogo? Um dragão de verdade? Ah, eu acho que... Eu acho que não. Acho que eu não tenho resistência ao fogo. Não ainda, né? Meu Deus do céu. Calma, eu vou te trazer aqui de volta. Calma. Ah, ok. Cheguei, cheguei. Você é horrível. É porque eu não estava na minha forma de dragão aqui. Eu vou te mostrar. Agora! Voa! Voe! Eu não consigo. Ó. Você não consegue nem voar. Ó. Você é um dragão que não sabe voar. Não, é... Pera aí. Eu estou aqui para aprender, entendeu? E tudo mais. Porque eu quero me tornar um dragão real e ajudar a proteger... Aqui eu estou fazendo uma prova. Não estou ensinando ninguém, não. Você é horrível. Você não nasceu para isso, não, cara. Você não vai ter poder. Pera aí, pera aí, ó. É dragão de fogo. Tenta voar, então. Vamos ver se ele é bom. Porque você já... Ah, eu diferente consigo voar na minha forma aqui. Sem me transformar, ó. Quer ver? Eu consigo voar. Ó. Ah, pera aí. Assim talvez eu consiga também. Pera aí, hein. Um, dois, três e... Foi! É, eu não consigo. Não consigo, não consigo. Eu também consigo transformar na minha forma definitiva, que é a minha forma dragão. Você não consegue nem voar, cara. Sério? Não. Eu sou rico. Você é fraco demais, meu Deus do céu, cara. É, então você está dizendo que... É, ele tem a mesma idade que eu, hein, professor. E ele não é um dragão muito forte. Pera aí, cara. Pera aí. Olha só a minha força aqui, ó. O que eu estou querendo dizer aqui é que é o quê? O que acontece aqui, menino? É que eu acho que esse lugar aqui não é para você. Você é muito fraco. Você não tem... Você pelo menos tem dinheiro? Não. Mas eu sou forte. É que se você tivesse... Então, se você... Você é forte? Você é fraco? Ai! Pera aí, cara. Pera aí, cara. Ai, 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 ai. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Tá, eu já entendi. Eu já entendi. Eu vou embora e tudo mais e... Ai, eu acho que eu não fui dessa vez que eu fui aprovado aqui, gente. Mas eu não vou desistir porque eu quero me tornar um dragão forte o suficiente para conseguir meio que ajudar a guarda do rei dragão. Esse é o meu objetivo, mas infelizmente ainda não consigo, né? Então, vamos lá que o meu objetivo é ficar forte o suficiente para conseguir ajudar e meio que entrar para o time daqueles caras que são os dragões de fogo. Olha só o que que aconteceu aqui, cara. Eu queria simplesmente me tornar um dos dragões reais que iriam ajudar meio que o rei, né? E simplesmente, olha pra mim, eu me tornei o dragão mais forte de todos. E com isso, eu fui nomeado o novo rei dragão de... Nossa, olha pra mim, olha o orgulho. Novo dragão de raio, olha que top aqui, ó. Com todos os poderes, sou meio que o dragão nada mais, nada menos, mais rico que existe e também o dragão mais poderoso. Socorro, socorro. Meu Deus do céu, não tem tempo não. Alguém me ajuda. Socorro. O que aconteceu, cara? Meu Deus, um dragão em perigo. Eu tenho que ajudar, eu tenho que aprender. Me congelaram. Eita, entra aqui dentro, entra aqui dentro logo. O que que tá acontecendo ali fora? O que que tá acontecendo ali fora? Me diz. Os dragão de gelo mataram o Luiz. Mataram o mano Luizão, velho. Preciso da sua ajuda, dragão de raio. Pera aí, pera aí, pera aí. Você aquela vez lá e tudo mais, você não quis me aprovar e tudo mais, riu da minha cara porque eu era meio que pobre, né? E também riu da minha cara porque eu não era tão forte e agora você precisa da minha ajuda, né? E aquele cara que você falou que era bom pra caramba, cadê ele? Cadê ele, hã? Ele morreu, mas ele tava tentando lutar só eu e ele contra os dragões. Inclusive, você pode até ver que eu tava bem conchelado. Eu tô bem conchelado porque eu tô cego. É... Eu acho que é bom você me ajudar. Eu acho que eu não vou ter escolha, né? Eu acho que eu não vou ter escolha, né? Parece que os dragões aqui, meio que de gelo, arrumaram briga com o dragão mais poderoso de todos, né? E eles vieram em vários aqui, né? Pelo visto aqui, ok, 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 ok. Perfeito. Se eles querem assim, então, assim será. Meu Deus do... Eita, pegou. Calma, calma, calma. E... Transformei aqui na minha forma de dragão oficial. Agora é dragão de... Nossa, olha só. Agora sim. É o meu poder aqui de dragão. Meio que de raio versus o dragão. Meio que de gelo. Toma cuidado. Você que é o dragão de... Eu tô tomando cuidado, tô tomando cuidado. Só tem que... Tome cuidado. Deixa comigo, deixa comigo que eu consigo vencer ele aqui tudo aqui. Pode ficar tranquilo. Beleza, já venci um. Pode ficar bem tranquilo aqui que eu sou nada mais e nada menos do que o dragão mais forte. Eu vou dar uma descansada aqui no seu reino então, tá? Pode, pode. Deixa comigo aqui, viu? A sua sorte é que eu sou uma pessoa de bom coração e vou te ajudar aqui. Porque ele também quebrou tudo aqui meu, né? Meu Deus do céu, velho. Caraca, olha só como eu sou forte aqui, ó. Eu disse que eu era o dragão mais forte de todos. Olha só. Toma, 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 toma. Venha, 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 venha. Mas eles são dragões dignos aqui de batalhar contra um dragão rei. Mas não, não tanto, né? Pelo amor de Deus, né? Não tanto, né, dragões? Não tanto aqui. Porque o dragão de raio tem os poderes de deuses. Então tome, tome, sinta o poder de raio. Beleza, vence mais um. Mais do que perfeito. Tem mais dragão aqui, ó. Vou vencer todos eles aqui, ó. Com apenas o meu poder de raio aqui, ó. Beleza? Deixa eu usar aqui o meu disco de raio. Só um minuto. Disco de raio. Beleza? Verso... Disco de raio. Pode vir, pode vir, pode vir, pode vir. Disco de raio. Beleza, beleza. Tome mais disco de raio. Não vai fugir, não, filho. Não vai fugir, não. Tá com pouca vida? Não vai fugir, não. Não vai fugir, não, que você tá lutando contra o dragão mais forte de todos. Ok, venci mais um. Tem mais outro aqui, ó. Perfeito, perfeito. Os caras vêm aqui pro meu reinado. Que fica no gelo, né? Então eles têm vantagem. Mas aí que tá. Eles vão e destrói o meu reinado. Tá de sacanagem com a minha cara, né, velho? Tá de sacanagem com a minha cara aqui, cara. Tá achando que eu sou o quê, ó? Bom, já venci vários ali. Acho que eu já venci aqui também. Será que já foram todos? Opa! Parece que não, né? Pelo visto não, né? Calma! Ah, eu acho que eu entendi. Eles queriam pegar o meu reinado pra eles. Toma, toma, toma. Vou vencer todos, vou vencer todos. Ok, será que já foram mais... Será que tem mais algum aqui que vai querer me enfrentar? Será que tem mais algum aqui? Ou será que foi todos aqui e tudo mais? Contra o dragão poderosamente poderoso de raio aqui, ó. Que eu me tornei. Deixa eu ver. Pelo visto, pelo visto, pelo little visto, eu acho que já foi realmente todos aqui. Dragão de gelo. Você. De gelo não, de fogo. Você. Oi. Era isso que você queria? Era isso? Era, era, era. Na verdade, na verdade, não o que eu queria, né? Mas era necessário. Ah, então, e vocês que se diziam os mais fortes de todos na época lá, né? Pelo visto, é... Na época, sim, na época, sim. Pelo visto, vocês não eram fortes de nada aqui, ó. Meu Deus do céu. Aquele prodígio seu acabou perdendo e tudo mais, né? É porque... Sonou tão forte. É porque dragão de gelo é mais forte contra dragão de fogo, né? Então, como que vocês falam que falaram pra mim e tudo mais que eu era mais fraco que vocês? Hã? Hã? Não, mas você era na época. E na época você não era? É, não. Então, você tá certo, mas você poderia ter me treinado aqui. Eu, talvez, né? Assim, eu, talvez, teria ajudado você e seu amigo, né? Mas não foi dessa vez, né? Olha só, eu tive que ajudar vocês porque, meio que... Deixa eu acabar com esses caras aqui. Pera aí, só um minuto. Só porque eu fui... A minha cidade aqui, o meu castelo aqui, ele foi atacado, né? Que isso sirva de exemplo pra você e você não, meio que... Tente ajudar todos os outros, tá? Não tente, meio que, ver só pro seu lado. Ok? Ok, ok. Tranquilo. Da próxima vez, eu prometo que vou ajudar todos sem discriminá-los. É, exatamente isso, exatamente isso. Agora, volte para o seu reino aqui porque, digamos que... Por sua culpa, né? Os dragões vieram pra cá e tudo mais, né? Mas tudo bem aqui, ó. Eu consigo reconstruir todo esse castelo aqui. Pode ficar tranquilo porque eu sou, como eu disse, o dragão mais rico de todos aqui. Até uma próxima, então, hein? Muito obrigado pela ajuda aí, ó. Dragãozão de raio. Tu quer que eu jogue um pouquinho de raio em você aí pra descongelar você aí, cara? É só pra saber, né? Precisa não, precisa não. Eu sou um dragão de fogo. O tempo eu descongelo. É, tudo bem, então. Tudo bem. Mas, gente, seguinte, olha só. Esse aqui foi o vídeo aonde a gente começou bem pobrezinho e tudo mais, bem fraquinho e conseguiu dar a volta por cima, cara. E aí, sim, a gente conseguiu, além do mais, de salvar o nosso reino aqui, a gente querendo ou não ajudou meio que os dragões lá, né? O caso, o treinador de dragão, né? Do reino lá de fogo. E, caraca, velho. A gente conseguiu não só salvar aqui o nosso reino, mas também ajudamos ele aqui, cara. Meu Deus do céu, velho. A gente se tornou, literalmente, o dragão mais forte de todos aqui, ó. E eu consigo controlar várias formas minhas, ó. Tanto a forma pequena como também a forma gigante minha aqui, ó. Caraca! E eu aprendi. Olha só que top, velho. Que top. Então, nunca desista aí também, gente. Vocês também conseguem daquele jeito, fechou? Gente, seguinte, ó. Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezão. Se inscreve no canal. Um forte abraço. E é nóis. Falou e tchau.